Vamos fazer festas, ir pra faculdade juntas, fazer maquiagem legal uma na outra! Sim! Então cadê a concierge? Estou bem aqui e paro de torturar o pobre sino! Precisamos das chaves do quarto! Novas alunas, ótimo! Estamos fazendo um concurso de design de quarto agora! Vocês têm a chance de ganhar 100 mil dólares! Uau, inacreditável! O que temos que fazer? A Roda da Fortuna vai te ajudar a escolher a cor do design do quarto! Parabéns, uma de vocês ficou com rosa! Peguem as chaves! Ai, eu dei sorte, é minha favorita! Agora vamos descobrir o que a segunda competidora vai tirar! Vamos lá! Preto, isso não é ruim! E aqui estão suas chaves! Ai, legal, sempre sonhei com isso! Vocês podem começar a trabalhar agora e comece o concurso, boa sorte! Parece que vamos por aqui! Eu me pergunto se é grande... E nós temos que morar aqui? Sim! Ei, quando você teve tempo pra se trocar? Uau, eu tô toda rosa! E você tá toda preta! Ai, eu amei o estilo! Nós nos distraímos da nossa tarefa principal! Isso mesmo, devemos olhar ao redor do quarto! Os antigos moradores conhecem a palavra limpeza? Sandra, tenho... Ah! O que aconteceu? Que carinha fofo! Legal, agora temos um bichinho! Vou chamar a dedetização! Ei, não diga isso! Na frente do oranhoso! Vamos só limpar esse lugar para que nada mais nos assuste! Vamos começar de lá! O quarto também precisa de magia de transformação! Mas ao contrário de somente trocar de roupa, isso vai levar muito mais tempo! Ei, o que estão fazendo? Tudo bem, eu volto mais tarde! Ih, eu tô até suando, mas a primeira etapa acabou! É, o quarto não tá tão ruim agora e vai ficar ainda melhor quando ficar rosa! O que você quer dizer? Não foi isso que combinamos! Não, nada de ternura rosa! É isso que falta aqui! Isso? Haha! Ups, isso não! Foi isso que eu quis dizer! Preto total é legal e elegante! Até parece! O quarto vai ser rosa! Não, preto! Ah é? Então cada uma vai ficar sozinha de agora em diante, entendeu? Como você pôde? Quer saber, você tá certa! Somos rivais agora! Então temos que dividir o quarto! De agora em diante, a invasão é estritamente proibida! Você não acha que a fita é um pouco demais? Não, vá pra sua metade! Eu vou ter um design de quarto lindo! Eu vou ter um ainda melhor! Oh, que macacão rosa adorável! Com certeza vou precisar de roupa de trabalho quando for pintar as paredes! Espero que serve em mim! Parece que foi feito só pra mim! Haha! Sandra, você não vai trabalhar nisso, vai? Não se preocupe comigo, Barbie! Oh, viu? Eu também tenho uma roupa de trabalho estilosa! Eu vou me trocar em um segundo! E fica tão bom em mim! Você entendeu? Tem um monte de tinta rosa! Sandra, se acabar, vem até mim! Ingênua! Isso não vai acontecer! Além do mais, eu tenho bastante! Tudo bem! Bom pra você! Oh! Oh, corações! Eu sei como usá-los corretamente! Veja e aprenda! Essa foi uma ideia inteligente! Mas não vou ficar pra trás! Especialmente porque eu cortei tantas estrelas! Sim, ela é uma soft girl nata! É uma coisa boa eu ter pego a cor preta! Para cima e para baixo! Isso é um pouco chato, mas o que posso fazer? A pintura tem que ser terminada! Lá lá! Mas uma camada não faria mal! Quanto mais rico, melhor! E você, minha amiga? Tudo bem, como você pode ver! Bem, eu tenho que me apressar! As meninas parecem determinadas a vencer e nenhuma delas vai recuar! Por que você tá me olhando assim? Melhor se cuidar! Que novata ela é! Eu não devo perder para alguma fã de hard rock! Os retoques finais e está pronto! A tinta acabou na hora certa! Prepare-se pra ver uma mágica de verdade! E daí? Vamos ver você falar agora, e daí? Nada mal, mas isso não é uma surpresa pra mim! Afinal, minha parte do quarto agora tem um céu estrelado de verdade! Então, quem vai ter inveja de quem? Isso é só o começo! Eu ainda vou ter tempo de te dar uma lição! Então vamos competir agora pra ver quem consegue cortar mais a decoração? Acontece que eu tenho tudo o suficiente! É, não foi uma boa ideia! Esse material é tão fácil de cortar! Não desista, Sandra! Meus morcegos ficaram mais legais que os do Bat Boy! Eu gosto mais do Super Guy de qualquer jeito! Esse tipo de decoração ficaria bem aqui! Prepare-se pra ver um verdadeiro espetáculo! Sandra realmente treinou com ninjas de verdade? Que beleza! Cada parte do meu cantinho será única! O que você acha? Hum, tá faltando alguma coisa! Certo, as camas! Uff! Não vai fazer mal se eu descansar por alguns minutos! Nossa, quando ela conseguiu essa manta! Agora com certeza vou ter bons sonhos! Minha cama vai ficar tão boa quanto! A julgar pela sua cara eu me saí muito bem! Ela tá brincando comigo! Eu não vou recuar! Ups! Transformação inesperada! Então o que devo fazer com o resto do túnel? Vou usar para decorar as pernas da cama! Vou adicionar mais algumas decorações fofas! Afinal, a Sandra parece ter sido inspirada pelas ideias de sua colega de quarto! Ai, por que não pensei em decorar o fundo da cama? Ei, não me distraia! Você é a única no meu caminho! Eu tenho tantas outras ideias! Ei, o que você tá fazendo na minha cama? Descansando e bebendo um refrigerante! Mas é a minha cama! Não está assinado aqui que é sua! Volte para o seu reino sombrio só sem vergonha! Vou ter que me certificar de que ela não tem um motivo pra entrar na minha metade de novo! Está feito! O quê? Já que a Lia e eu somos colegas de quarto, eu preciso de algo assim também pra evitar que ela perambule pelo meu lado do quarto! Ah, minha letra é melhor que a sua! Como você se atreve? Bem, tudo bem! Mas eu tenho glitter no meu arsenal! Agora o seu S parece barato! Ah, me desculpe, mas eu tenho que te decepcionar! Que beleza! Agora ficou claro que esse é o meu lugar! Obrigada pela última ideia! É hora de tirar nossas mentes das reformas e aproveitar os frutos do trabalho! Você sabe, minha metade ainda está mais bonita! Continue se enganando! A mesa da cabeceira também foi vítima da divisão! E os apanhadores de sonhos estilizados! Eu mesma pintei esse quadro! Isso é algo pra se gabar! Eu sou uma espécie de artista também! Hum, eu trabalhei tanto hoje! Eu deveria renovar minha maquiagem! Eu não sofro de falta de cosméticos! Mas fazê-lo na cama e com um espelho pequeno é meio desconfortável! Já sei! Eu deveria fazer uma zona de beleza! Desculpe, Manta, mas encontrei outro uso pra você! Pronto! Assim está bem melhor! Um lugar onde eu posso criar beleza em paz! Ah, hora de uma soneca! Hum, esse marshmallow me deu uma ideia muito interessante! Essa vai ser a minha zona de tatuagem a partir de agora! Olá, pode entrar! Olá, estou aqui para fazer uma tatuagem! Onde me sento? Olha pra cima! Ah, o quê? Uau, um balanço de verdade! Eu nunca vi nada assim em um dormitório antes! Bem, vamos começar a sessão! Me dê sua mão! Ai, sabe, isso não é muito confortável! Ai, isso dói! Só fica quieta por um minuto! Ai, quando essa dor vai parar? Já foi, terminamos! Mas por que a tatuagem tá tão torta? As pessoas vão tirar sarro de mim! Você fica se mexendo o tempo todo! A tatuagem tá horrível! E o pagamento? Tem um plano na minha cabeça! Que tal uma pegadinha inofensiva? Isso faz cócegas! Pelo menos ela não está se contorcendo! Ai, Sandra! Tire sua aranha de mim! Quase terminando! Ai! Ah! O que você fez? Essa canetinha! Não é nada engraçado! Blá, blá! Na verdade é muito engraçado! Eu gostaria que ela tivesse desenhado um gatinho ou uma borboleta em vez disso! Ai, tudo bem! Finalmente um pouco de relaxamento! Pelo menos aqui eu posso ter um pouco de privacidade e desfrutar de uma banheira de guloseimas! Ai, que saudade eu senti disso! Eu deveria apagar essa tatuagem estranha! Pronto! Assim tá melhor! Ei, o que você tá fazendo aqui? Vim aproveitar o banheiro! Espero que não se importe! Ei, eu queria ficar sozinha! E eu quero tomar um banho de refrigerante! Eca! Sua parte da banheira tá horrível! Tem que ser preta também? Claro! Você simplesmente não entende a beleza dessa cor! Eu fiz outra coisa! Biscoitos de chocolate preto! Sandra levou esse concurso muito a sério! Não há barreiras pra ela! Adorei! Parece mesmo delicioso! Tenho que experimentar! Santos Muffins! Ela tá falando sério! Oh, isso tava delicioso! Ai, retira o que eu disse! Sério? Foi uma má ideia! Tenho que ir ao banheiro agora! Finalmente estou sozinha de novo! Não tenho um momento de paz com ela! O que aconteceu com o banheiro? Por que está tudo rosa e fofo? Ai, eu não tenho escolha! Eu tenho que fazer isso! Vamos, Sandra! Você consegue! Ai, eu não consigo! É horrível, Maggie! Meninas, vim ver o seu quarto! Uau! Tenho certeza que não peguei a porta errada! Este lugar está irreconhecível! Ah, certo! Hoje é a final do concurso! Bem, eu gostaria de salientar uma coisa! Deixe-me mostrar a minha parte do quarto! Não! Comece com o meu! Parem com isso! Isso é demais! Tô indo embora! Estamos fora do concurso? Não sei! Ei, por que não fazemos as pazes? Sério? Eu ia sugerir isso também! Não deveríamos ser obrigado por nada! Ah, oi! De qual parte do quarto você gostou mais? O rosa ou o preto? Queremos saber a sua opinião! A propósito, você lembra qual tatuagem a Sandra me deu? Escreva nos comentários o que foi desenhado! Até mais!